Vem aí! Tradicional festa de agosto 2012 de Ribeirão Bonito! De 4 de agosto a 9 de setembro. Neste sábado, às 19h30, quermesse na barraca de festas e o tradicional jogo de números. No domingo, às 18h30, missa na Igreja Matriz e logo em seguida, quermesse na barraca de festas. Nesta segunda-feira, feriado municipal, dia do padroeiro Senhor Bom Jesus da Cana Verde, às 5h da manhã, alvorada pelas ruas da cidade, com a participação da banda Primeiro de Maio. Às 18h30, missa do padroeiro e em seguida, quermesse na barraca de festas. Festa de agosto 2012, de 4 de agosto a 9 de setembro. Não perca! Festa de agosto a 10h30, missa do padroeiro e em seguida, quermesse na barraca de festas.